Fala galera, hoje eu vou dar uma dica de como tocar rápido qualquer coisa e qualquer movimento. É um exercício mágico que vai mudar sua vida. Brincadeira, não vai mudar sua vida, mas vai te ajudar a tocar pandeiro. Beleza? Bora lá pra vinheta e vamos panderar. Seguinte, Léo Rodrigues falando e mais um vídeo aqui do Platinelas, que é o seguinte. Qualquer movimento que você quiser fazer rápido, primeiro você precisa saber fazer fluido e lento. Só tem uma manha pra você forçar sua mão a executar ele rápido. Porque se a gente ficar só treinando lento, a gente também nunca evolui. Então, por exemplo, isso vale pra qualquer sequência. Vou pegar uma simples que é a do samba. 1, 2, 3, 4, 1. Só isso. Tum, ki, tiki, tum. Se eu consigo fazer ela lenta, no mesmo espaço de tempo eu consigo encaixar duas rápidas. Porque a música é matemática. É em relação de semicolcheia pra fusa de colcheia, pra semicolcheia. Então, ó. 1, 2, 3, 4, 1. Eu consigo fazer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Viu? No mesmo tempo. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. Então eu vou fazer um lento pra dois rápidos. Olha só. 3 e 4. Então isso faz com que eu execute um movimento lento e quando eu vou atacar rápido, minha mão já fez uma vez lento. E aí ela se obriga a colocar duas. E você ainda está estudando estrutura rítmica pra conseguir fazer improvisos, fazer firulas e infusa e não sair do ritmo. A gente chama isso de dobrar. A gente está tocando às vezes um choro lento e fala, vamos dobrar? Então a gente ataca dobrado, exatamente com essa relação aqui. Então isso é um jeito. Outro jeito é o tapa. É quase que a digitação do samba começando em cima. Olha só. Um lento pra dois rápidos. Beleza? Você pode fazer isso com qualquer exercício. Por exemplo, dedão e dedos. Eu faço isso uma vez lento e faço isso duas vezes rápido. Tum, ti, tum, ti, tum, ti, tum. Dá certo com tudo. 4, 3. Até com cestina dá. Tuk, ti, ta, ki, ti, tuk, dida, gda, tuk, dida, gda, tuk, ti, ta, ki, ti, tuk, dida, gda, tuk. Uma vez lentinho pra duas rápidas. Não tem segredo. Use a criatividade. Faz um movimento e uma sequência lento e tenta aplicá-la duas vezes rápido. Beleza? Espero que ajude. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho. Se liga nas lives que tá rolando aqui pela primeira vez de um tempo pra cá. Umas lives bem legais. E vamos pandeirando. Valeu, gente. Boa semana. Bons estudos. Tratem o pandeiro com carinho que ele retribui. Eu garanto. Ele te trata com muito carinho. E você é muito feliz junto desse bichinho aqui. Porque leva pra qualquer lugar. Toga qualquer ritmo. E ainda agrega na sua socialização com as pessoas. Beleza? Beijo. E até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.